Eles diziam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil mandar a gente para a guerra. Nós fomos na Itália lutar por isso, pela liberdade e pela democracia. Porque o soldado brasileiro era um soldado valente. Em 1943, eu fui para o Rio de Janeiro, fui incorporado na escola de aeronáutica. Embarcamos para a Itália, desembarcamos em Nápoles. Foi uma fase muito difícil, porque longe da família, clima diferente, muito frio. Nós perdemos lá oito aviadores em combates aéreos. Eu trabalhava lá no hospital, dando assistência como auxiliar de enfermagem. Eu fui visitar a ala do pessoal do Exército e encontrei lá um soldado que foi ferido em combate. Perdeu os dois membros inferiores, os dois superiores e ficou cego. E ele só pedia a morte. A gente nem acreditava que estava chegando no Brasil. Foi muita alegria. Foi uma vitória. A Força Personara trouxe para o Brasil a redemocratização nacional. Notei que os italianos lá têm devida gratidão pela ação da Força Personara brasileira na Itália. Considera que todas as fragilidades têm sido 가능ficas itens. Em nível de economicidade conhecida em combate. O Benar individual, tem sido tremendo закрыonden, O Benar individual pode ter a price realidade.